Olá, a administração do presidente do Tribunal de Justiça, Voltaire de Lima Moraes, neste bienio, foi marcada por muitos desafios. A pandemia, ataque hacker que causou instabilidade nos sistemas, a lei Mansueto e muitos outros, que foram todos superados com muito trabalho. A Corregedoria Geral da Justiça teve um papel muito importante neste momento de superação. Por isso, nós viemos até o Palácio da Justiça conversar com a Corregedoria Geral, a Desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak. A administração do TJRS passou por momentos delicados, difíceis durante este bienio. Além da pandemia, a questão de ataque hacker, causando instabilidade a todo o sistema, também a lei, o plano Mansueto. Mas todos esses desafios foram vencidos pelo Judiciário do Rio Grande do Sul, entregando à comunidade um trabalho com muita seriedade. E nós viemos também conversar hoje com a Corregedoria Geral da Justiça, a Desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, que teve um papel fundamental neste ano de grandes desafios. Como é que foi esse período e qual a contribuição da Corregedoria em todo este processo de superação? Bem-vinda. Obrigada, Vera. Primeiramente, dizer da minha satisfação de estar aqui novamente conversando contigo. Um ano já se passou desde a nossa última entrevista e realmente foram anos difíceis, como tu bem colocaste. Porque logo que nós assumimos esta administração, em 2020, pouco menos de um mês que nós estávamos chegando na Corregedoria, houve a pandemia. Então, nos pegou de surpresa. Tivemos que nos adaptar para um novo modelo de trabalho, trabalho remoto, e reinventar os nossos serviços para que o nosso cidadão não ficasse desassistido. Porque o judiciário não poderia estar fechado. Nós tínhamos que pensar em estratégias para que os serviços continuassem funcionando, que os magistrados continuassem dando atendimento às partes, os nossos servidores tivessem segurança para continuar trabalhando. Esse foi o primeiro grande desafio, tratarmos das normativas e das orientações da Corregedoria de como nós iríamos trabalhar durante o período pandêmico. E depois tivemos, fomos nos adaptando gradativamente. Tivemos também um outro problema grave, que foi o ataque hacker, que nos tirou do ar por mais de um mês. necessitou também uma nova reconfiguração do trabalho, pois as comarcas ficaram com dificuldades de acesso ao sistema. Isso tudo nós fomos gradativamente trabalhando, mas também todas essas dificuldades acabam se tornando oportunidades. Oportunidades de nós mudarmos a sistemática do judiciário, modernizando e fazendo com que ele acompanhe a evolução para o mundo virtual. Então, nós investimos muito na digitalização dos processos. Nosso acervo físico era grande, em torno de 5 milhões de processos em andamento, mais de 3 milhões de processos em papel, que nós precisávamos colocar para o mundo virtual para poder viabilizar o acesso aos advogados e aos juízes de forma remota. Esse foi o primeiro grande desafio. Trabalhamos, então, intensamente, para que pudéssemos fazer essa gestão, passando do mundo material, do processo físico para o processo virtual. E fomos adaptando as nossas unidades, trazendo novas tecnologias, audiências virtuais que até há pouco tempo não se pensavam. Acabaram agilizando o processo, porque o que acontecia antes deste mundo virtual? Quando o juiz precisava ouvir uma testemunha residente fora da comarca, eles pediam uma carta precatória para que outro juiz de outra comarca chamasse a testemunha ao fórum para ela ser ouvida e depois encaminhava ao juiz do processo o depoimento. Hoje nós podemos fazer isso de forma instantânea. O juiz pode ouvir uma testemunha que resida em qualquer lugar, inclusive no exterior. E isso agiliza o andamento do processo, facilita a vida de todos, dá mais conforto, porque os próprios profissionais do direito, os advogados ou membros do Ministério Público, Defensoria Pública, podem fazer a audiência de onde eles estiverem. Então, essa foi uma facilidade que acredito que veio para ficar, porque a tendência, me parece, é que as audiências passem a ter um conteúdo misto, híbrido, tanto presencial, para quem quer estar presencialmente, ou para quem não dispõe dos meios tecnológicos, poder ir ao fórum, à presença do juiz, ou permanecer no seu local de trabalho, onde estiver, fazendo a audiência de forma remota. Então, essa foi uma grande conquista também, a agilização desses atos processuais sem necessidade de grandes deslocamentos. Essa é uma tendência que se percebe, justamente pelo contato com os demais operadores do direito, uma tendência que veio para ficar, porque, realmente, como eu coloquei, é algo que veio para facilitar o acesso ao judiciário. Também nós criamos, durante esse período, algumas estruturas virtuais de atendimento. Uma delas, por exemplo, foi os juizados especiais online, porque o juizado especial, que é aqueles que têm uma demanda mais de direito do consumidor, causas com menor valor econômico, normalmente, eles são tratados no balcão da unidade judiciária. Como os fóruns não estavam abertos para a população, tivemos que criar uma via alternativa para o nosso cidadão poder chegar ao balcão. Então, isso foi feito através do juizado especial online, foi criada na página da internet um ícone ali, onde qualquer pessoa que tenha interesse em demandar nos juizados especiais, possa fazer a sua solicitação online, sem sair de casa, em qualquer momento do dia, que vai ter, então, designada uma audiência de conciliação para poder tratar aquela questão, e se não houver acordo, então, o processo seguir. Perfeito. E também outras estruturas no âmbito dos métodos autocompositivos, por exemplo, o SEJUSC do Cidadão Online, o SEJUSC é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é uma estrutura criada para atender demandas de qualquer cidadão, em qualquer área, pode ser de família, pode ser consumidor, enfim, qualquer situação que o cidadão queira chamar alguém para um acordo, para uma conversa, para uma mediação, uma conciliação, é o SEJUSC à porta. Então, criou-se o SEJUSC do Cidadão Online, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul, em especial aquelas comarcas onde não há o SEJUSC instalado, e recebe pedidos dos mais variados, são atendidos por conciliadores, mediadores, e existe um juiz coordenador, que é o doutor Marcelo Malísia Cabral, que ele é juiz coordenador do SEJUSC de Pelotas, e também ficou designado para coordenar o SEJUSC do Cidadão Online. E ali são realizados, foram realizados nesse período, muitas sessões de mediação e conciliação, obtivemos grandes acordos, e uma outra alternativa criada também, foi o SEJUSC virtual empresarial, para atender as necessidades das empresas que tivessem alguma dificuldade financeira, evitando que entrassem em recuperação judicial ou falência, um espaço para que o empresário pudesse vir ali e chamar todos os credores para uma ampla negociação. Inclusive tivemos uma grande negociação feita entre o município de Porto Alegre, as empresas de ônibus, que foram realizadas várias sessões de mediação, até que se conseguiu chegar a um acordo para que não fosse interrompido o serviço de transporte na capital. A senhora citou os métodos autocompositivos, para a resolução de muitos conflitos, de uma forma menos traumática e também muito mais célere. Gostaria que a senhora nos falasse a respeito da importância dos métodos autocompositivos para o Judiciário Gaúcho. Nós investimos muito nos métodos autocompositivos porque acreditamos que é um exercício de democracia, é um espaço onde o cidadão pode ter a oportunidade de falar como ele gostaria que aquele caso fosse decidido. Porque pelos meios normais, o meio tradicional do processo, uma vez que o processo ingressa na justiça, quem vai dar a solução é o juiz. No caso dos métodos autocompositivos, se abre um espaço de diálogo para todos os interessados naquela causa, mesmo que eles não sejam parte no processo, podem contribuir para que se chegue a uma solução que seja boa para todos. Todos têm voz, todos podem expressar suas necessidades, os seus desejos em relação àquela causa e se chegar em uma solução que seja adequada, a mais adequada para todos. Até minimiza conflitos muitas vezes entre as partes. Exatamente. O propósito é esse, é filtrar, diminuir a judicialização, a excessiva judicialização, dar ao nosso cidadão mais autonomia para participar das decisões e, com isso, gera também uma responsabilidade de cumprimento daquilo que ele se obrigou ali naquela sessão, naquele entendimento, e trazer mais harmonia entre os envolvidos, porque se trabalha muito a autocomposição, em especial naquelas situações em que as pessoas vão continuar convivendo. Um processo judicial, às vezes, rompe as relações de uma forma definitiva. Quando o juiz dá uma sentença, às vezes as pessoas acabam tendo que conviver, mas em desarmonia, porque ela não gera uma harmonia. Então, isso se consegue com a autocomposição, porque, no momento, o objetivo maior é harmonizar as relações e retornar à convivência daqueles que estão em conflito. Então, os casos de família, de vizinhança, os empresariais, são totalmente adequados para esses métodos. Corregedora, nesse período de pandemia, houve um aumento crescente dos casos de violência doméstica e o Judiciário Gaúcho realizou diversas ações com foco na proteção à mulher. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse assunto. Nós tivemos também uma grande preocupação em relação a isso, porque ficou demonstrado que, em razão da necessidade de um recolhimento maior das pessoas nas suas residências, houve um incremento nos casos de violência doméstica e, inclusive, nós instalamos uma vara específica de feminicídios, uma vara que trabalha só com casos de homicídio, homicídio, tentativa de homicídio contra mulheres. Seria bom se nós não precisássemos ter essa vara especializada, mas, como é uma matéria importante, que precisa realmente de um foco, de uma visão diferenciada para esses casos e ter toda uma rede de apoio para as mulheres aquelas vítimas de tentativas de homicídio, quando acaba que a gravidade das lesões é maior, que poderia colocar a pessoa em risco de morte. Precisa toda uma rede, todo um acolhimento e um atendimento diferente para essas vítimas. Então, se preocupou em relação a isso para criar essa estrutura. As estruturas das varas de violência doméstica também foram incrementadas, foram criados vários projetos, alguns de repercussão bastante importante na mídia, por exemplo, a Respeito às Gurias, que foram publicadas várias vezes nas mídias, todas as mídias, chamando a atenção para a necessidade de ter esse olhar diferenciado para essa situação, às vezes muito sensível e que as pessoas tenham um certo medo de se envolver. Mas também a adesão àquela da máscara roxa, outras séries de projetos que foram criados para auxiliar as vítimas de violência doméstica nesse período. Perfeito. Bem, o programa Justiça Gaúcha vai fazer um breve intervalo, mas nós vamos continuar conversando com a Corregedora-Geral da Justiça, a Desembargadora Wanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, direto aqui do Palácio da Justiça. Já voltamos. O que acontece com a pessoa que coloca em risco a saúde e a vida do idoso? TJRS responde. Expor os idosos a condições degradantes, privados de alimentação e de cuidados é crime e as penas são variadas. Se o idoso morrer por causa dos maus tratos, o agressor pode ser preso. E já estamos de volta com o programa Justiça Gaúcha. Estamos aqui no Palácio da Justiça conversando com a Corregedora-Geral, a Desembargadora Wanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, ela que é Corregedora-Geral da Justiça no bienio 2020-2021. Nós estamos aqui fazendo um balanço dessa gestão que foi marcada por um período de muita superação diante de todas as dificuldades que o mundo passou, mas que, felizmente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conseguiu vencer a todos estes momentos de grandes dificuldades. Uma das principais metas do Judiciário foi esta aproximação com as comarcas do interior do Estado. Como é que foi este momento de visitas, de conhecer um pouco da realidade do interior do Rio Grande do Sul? Esse era um projeto importante da Corregedoria de aproximação da administração com as comarcas, com as comunidades, para que nós pudéssemos fazer essas visitas e conversar com os juízes, com os servidores, com o Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, os prefeitos, vereadores, na imprensa local, para verificar quais são as necessidades daquela região específica, para que a ideia seria levantar as necessidades para que nós pudéssemos prestar um melhor serviço. Então, o objetivo dessas visitas era justamente esse, ouvir a comunidade, ouvir o que estava funcionando, colher as boas práticas para disseminar em outras regiões, estabelecer essa interlocução, que é muito importante. Claro que nós fomos privados disso num primeiro momento, em função da pandemia, mas assim que nós conseguimos já sair, passamos a fazer essas visitas, visitamos várias comarcas, tivemos uma excelente experiência, porque a partir daí pudemos levantar uma série de necessidades e fazer as melhorias necessárias, ouvir também as queixas, reclamações, enfim, toda essa, acho que é importante esse contato direto, porque cada região tem a sua peculiaridade, as suas necessidades e as suas vantagens. Então, isso foi importante para ter uma visão panorâmica do Estado, para saber como agir em cada situação. E também tivemos oportunidade de inaugurar vários novos fóruns, instalar novas unidades, e nós nos preocupamos muito com a questão das várias criminais, porque é uma realidade no nosso Estado que houve um período de crescente criminalidade, felizmente, os índices já estão mostrando que isso está sendo modificado, mas nós acompanhamos aqui no âmbito da corrigedoria, nós temos uma coordenadoria criminal que foi criada também nessa gestão, dada a necessidade de ter também um olhar mais apurado para essa questão da criminalidade, da segurança pública, e o judiciário também tem uma parcela de responsabilidade nisso, na medida em que nós julgamos os crimes, e temos que saber onde, em que locais, há necessidade de incrementar as unidades judiciárias com competência criminal. Então, nós acompanhamos durante esse BN as reuniões do programa RS Seguro, do governo do Estado, e ali há todo um estudo, um mapeamento, de quais são as cidades mais violentas do Estado. Então, nestas cidades, nós incrementamos as unidades com competência criminal, para poder também dar essa contribuição, na medida em que esse programa verificou que 80% da criminalidade do Estado está restrita a esses 25 municípios. Então, a nossa contribuição para a diminuição da criminalidade e para um atendimento mais célebre aos processos criminais, que resulta, consequentemente, em benefício da segurança pública, foi criar unidades com competência criminal, ampliar as unidades com competência criminal nessas cidades. Dentre elas, a região da Serra, a Caxias do Sul, que tem um alto índice de criminalidade, a comarca de Alvorada também recebeu, Capão da Canoa, o litoral, é uma das regiões também que tem um incremento na criminalidade, em especial no momento de veraneio, que muitas pessoas vão para lá. Então, nós fizemos esse mapeamento e, assim, fazendo uma política de alinhamento com o governo do Estado, nós procuramos instalar unidades que correspondessem a esses municípios mais violentos. A superlotação dos presídios é uma realidade em todo o Brasil. Como é que foi o trabalho realizado por este grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário? As ações desenvolvidas pelo grupo? É, o período da pandemia também nos obrigou a tomar iniciativas diferenciadas em relação ao sistema prisional e foi importante a interlocução entre todas as instituições do sistema carcerário. Então, nós tivemos, criamos um grupo interinstitucional onde participava a Secretaria de Administração Penitenciária, SUSEP, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, para que nós pudéssemos pensar de uma forma mais macro como trabalhar a questão penitenciária no âmbito da pandemia. Porque a gravidade de ter uma contaminação generalizada dentro de uma casa prisional onde as pessoas estão privadas de liberdade era um risco muito grande. Então, nós tomamos muitas cautelas, foram feitos muitos acordos promovidas medidas para que tivesse todo aquele preso tivesse um período de isolamento antes dele ser colocado no sistema. Foi uma gestão feita entre todas as instituições e isso foi muito positivo e que demonstra que a importância das instituições agirem conjuntamente em prol de uma segurança pública. porque a contaminação de um presídio não é só restrita àqueles que estão privados de liberdade mas tem todo o servidor público que atua nos presídios os familiares também daquelas pessoas encarceradas que também transitam nesse sistema e que podem disseminar o vírus. Então, isso foi feito de uma forma muito cautelosa e controlada. Uma outra importância que teve o GMF nesse período foi a destinação das verbas das penas pecuniárias que os juízes das execuções penais eles são gestores dessas verbas. Então, quando o juiz fixa uma pena alternativa como um pagamento de algum valor esse valor fica num fundo que é administrado pelos magistrados que tem a competência das várias execuções penais. nós destinamos desses fundos 17 milhões para instituições de saúde para a Santa Casa de Misericórdia para várias para a URGS para a confecção de máscaras para a doação para os hospitais. Então, foi toda uma mobilização dos magistrados que atuam nessa área da execução penal e integram o GMF para também possibilitar que fossem comprados respiradores fossem ampliados leitos em hospitais municipais. Então, foi um grande movimento que o GMF fez no sentido de auxiliar no combate à pandemia e também preservar a integridade da vida daquelas pessoas encarceradas. Muitos idosos se tornaram neste período principalmente de pandemia como responsáveis pela questão financeira das famílias. Como é que a coordenadoria estadual do idoso trabalhou para garantir os direitos e também proteger a estes idosos? A coordenadoria também tem esse viés interinstitucional. Então, várias instituições integram a coordenadoria e aí tem o papel muito importante da Polícia Civil, da Defensoria Pública que são os que recebem num primeiro momento as denúncias a respeito dos problemas com os idosos. E tivemos também na Corregidoria uma preocupação em editar um provimento recomendando a todos os cartórios extrajudiciais que tivessem muito cuidado quando fossem realizados atos por pessoas idosas. Porque a gente sabe que uma das maiores violências cometidas contra o idoso é a violência patrimonial. então o idoso muitas vezes premido pelas necessidades familiares ele é levado a praticar atos da vida civil disponibilizando seus bens para terceiros ou às vezes procurações para que os terceiros possam gerir o seu patrimônio e com isso eles acabam sendo muito prejudicados financeiramente. além da violência física existe ainda esse problema da violência patrimonial. Então a corrigidoria como ela tem a fiscalização dos cartórios extrajudiciais nós emitimos um provimento para que os nossos notários e registradores ficassem muito atentos a esses atos que viessem a ser praticados que pudessem comprometer o patrimônio dos idosos e tendo a garantia de que realmente eles estivessem conscientes daquilo que eles estavam fazendo ali. Então nós procuramos atender tanto a questão da física e mental do idoso com essa rede de atendimento mas também um olhar voltado para a violência patrimonial que é muito recorrente nessas questões. Bem, a desembargadora Iris Helena então vai assumir como a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Como é que a senhora vê esse novo momento, esse futuro do Judiciário Gaúcho as perspectivas para o novo bienio? Eu vejo como um avanço e uma grande conquista porque a desembargadora Iris Helena será a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça. Então já é um momento histórico. Uma primeira mulher, ela é uma desbravadora, ela foi a primeira corregedora-geral de Justiça também, então ela abre caminho para outras mulheres virem a assumir esses postos de destaque e o Judiciário sempre teve esse viés mais conservador então é uma quebra de paradigma no primeiro momento. É uma mulher atuante, ela é muito ativa, tenho certeza que vai fazer uma excelente gestão, vai dar continuidade a todas as inovações que foram iniciadas aqui na administração do desembargador Voltaire, nós temos uma grande expectativa em relação ao próximo BN. E qual o seu futuro dentro do Judiciário do Rio Grande do Sul uma vez que a senhora está concluindo com muito êxito esses dois anos de muito trabalho à frente da Corregedoria-Geral da Justiça? É, eu posso dizer que essa experiência na Corregedoria-Geral da Justiça foi uma experiência ímpar, marcante, com certeza não será esquecida tão facilmente porque eu sempre brinco eu não conhecia a Corregedoria em tempos normais então a memória que eu terei da Corregedoria é de uma Corregedoria em tempo de pandemia de superação e de superação de grandes desafios felizmente temos uma equipe muito boa excelente de servidores e juízes corregidores que compõem os quadros da Corregedoria então nós temos um trabalho bastante de excelência porque temos um quadro muito bom pessoas muito comprometidas e agora eu volto para a jurisdição volto para a minha origem lá para a minha Câmara Criminal continuando o meu trabalho como magistrado atendendo as causas que chegarem lá para que sejam analisadas nós aproveitamos também esse momento para lhe desejar um excelente ano de 2022 boas festas se a senhora também quiser deixar o seu recado aos telespectadores do programa Justiça Gaúcha fique à vontade certamente eu quero primeiro agradecer a todos os nossos servidores magistrados todos os colaboradores do Poder Judiciário pelo brilhante trabalho que realizaram nesses tempos difíceis o Judiciário não parou nós nos reinventamos e continuamos prestando aquele serviço de qualidade reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça e desejar também a todos um excelente Natal um feliz 2022 dizer ao nosso cidadão e a todas as pessoas que militam na cena judiciária que nós estamos sempre procurando desenvolver melhor os nossos trabalhos procurando dar mais qualidade mais celeridade e eficiência a justiça nosso propósito é fazer a justiça a justiça da melhor forma possível para que todos se sintam contemplados dentro do Poder Judiciário nós só temos a agradecer mais uma participação sua como sempre brilhante aqui no programa Justiça Gaúcha eu que agradeço a oportunidade sempre à disposição é um prazer também estar aqui com vocês muito obrigada estamos encerrando o programa Justiça Gaúcha Especial que veio ao Palácio da Justiça conversar com a Corregedora Geral da Justiça a Desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak a todos os nossos telespectadores boas festas e um Feliz Natal Música